Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Alex Toriais Hoje eu vou estar mostrando para você como que você faz para colocar um contato lá na build do Instagram Colocar seu e-mail lá na build do Instagram Então, bem fácil, bem simples, só um detalhe antes Para você poder fazer isso, a sua conta do Instagram tem que ser uma conta comercial, uma conta profissional Então, se caso você não sabe como fazer isso, tem card aqui em cima para você, está fazendo isso na sua conta Não se preocupe, é tudo muito fácil e muito simples Então, vamos lá para o vídeo Bom, então aqui para você colocar o contato seu, o e-mail, lá na build do Instagram é bem fácil, bem simples Faz o seguinte, que eu abro o Instagram Aqui com o seu Instagram aberto, você vai fazer o que? Você vai clicar, lembrando, são detalhantes O seu Instagram tem que ser uma conta profissional, não pode ser conta pessoal Se for conta pessoal, não vai dar certo, você não vai ter essa opção Então, para criar uma conta profissional, tem um card aqui em cima para você, beleza? Vai lá e cria e depois você volta Então, faz o seguinte, clica aqui em editar perfil Pronto, editar perfil, você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui, opções de contato Então, no meu caso, já tem um WhatsApp ali embaixo No nosso caso, vamos pôr um e-mail comercial Então, vamos pôr um e-mail aqui Você vai te dar o seu endereço de e-mail Pronto, já te tem meu e-mail ali Contato.com.br E agora, você vai fazer o que? Você vai habilitar essa função aqui Essa informação, exibir informações de contato Habilita essa chave aqui Para poder aparecer lá na sua bio Então, põe aqui na setinha azul Para confirmar E confirmar na setinha azul novamente Então, vai aparecer aqui Contato Então, no meu caso, eu tenho duas opções Então, o e-mail e tem o WhatsApp Então, se a pessoa clicar aqui em contato Vai aparecer aqui O e-mail e o WhatsApp Só ela clicar em cima Ela consegue conversar comigo Tanto pelo e-mail Quanto pelo WhatsApp Tá certo? Bom, o vídeo foi esse Espero que você tenha gostado Que o vídeo realmente tenha ajudado Se o vídeo ajudou de alguma forma Convido você a compartilhar o vídeo Também se inscrever no canal E também deixa um comentário Que para mim Se deu certo Ou não para você Tá certo? Então, nosso muito obrigado E até a próxima